O que foi, garoto? Você está sofrendo com depresso e ansiedade? Não sabe qual o próximo passo dar na sua vida? É, não, eu tô bem, na real, cara. Você precisa de direcionamento, você precisa de um coach. Eu aposto que você é um daqueles meninos que até tem bastante tempo livre, mas usa todo esse tempo olhando para o seu celular, esperando aquela notificação que vai chegar de algum amigo que, por algum milagre, lembrou da sua insignificante existência. Não é isso? Não, cara, meus amigos estão sempre por aqui, a gente sai direto, não tem essa. Não, não. Você está triste? Triste! É possível ver daqui no seu semblante toda essa tristeza. E vou falar pra você uma coisa, não existe neste planeta maneira mais eficaz de curar a tristeza e esse enorme vazio que você sente dentro de você constantemente do que com games online. Vamos lá, jogue! Cara, posso ser sincero com você? Eu não gosto muito de videogame, não. Eu jogava Winning Eleven lá muito tempo atrás, mas sei lá, eu acho que esse tipo de coisa distrai muito a gente da vida real, sabe? Das coisas que realmente importam. Tá, então vou fazer o seguinte, vamos ver o cardápio de entretenimento da Netflix. Caramba, Netflix, cara. Puta, eu nem sei se eu tenho Netflix assinado aí ainda. Acho que deve ter cancelado sozinho esse negócio, porque eu não uso. Aliás, bom que você falou isso, que eu preciso renovar minha matrícula no CrossFit. Eu já vou fazer isso agora. Nossa, o cara malha pra pegar mulher. Esse é gado, hein? Gado? Vamos lá, escolhe aí um título da Netflix. Tá bom. Pronto, escolhi. Não, você tá fazendo tudo errado. Era pra você ficar procurando o título perfeito pra sua vontade de hoje e nunca encontrar. Aí você vai criar esse ciclo infinito, que ele vai ficar se repetindo até que vai chegar uma hora que você vai desistir e vai voltar a ver stories no Instagram de pessoas que parecem ser mais felizes que você, mas que também não são. Tá, peraí. Você quer que eu veja mais opções, é isso? Não, não é isso. Eu quero que você veja todas e não escolha nenhuma. Não, cara, mas eu quero ver. Eu quero ver esse aqui, ó. Ó, já foi. Pronto. Caramba, essa tal de Margot Robbie é safada demais. Cara, ó, não vai dar. Já se passaram 20 minutos de filme e você ainda não se distraiu com o seu celular ou qualquer objeto próximo de você. Cara, assim não dá. Tá tudo errado. Puxa. Mãe, mas tá errado? Não é pra eu ver o filme? Mas é claro que não é pra você assistir o filme. Se você teve coragem o suficiente pra escolher um título na Netflix, o mínimo que você tem que fazer é assistir o máximo de 15 minutos do filme e falar Ah, depois eu continuo. E é importante que esse depois nunca chegue. Você tá me ouvindo? Ah, cara, mas aí você vai me desculpar, mas tá parecendo o que você quer que eu vira, aquele típico jovem perdido e triste. Você não tá com fome? Puta, pior bom que você falou, cara. Eu tô com fome pra caralho. Vamos sair pra comer. Eu conheço um lugar ali. Mas sair pra comer, cara. Pede no iFood. Quanto menos interação com seres humanos, melhor. É, eu não sei por que eu tô dando ouvido pra você. Tá me incomodando. O quê? A perna. A perna tá me incomodando. Perna? O que que tem a perna? Não, você tem que balançar ela. Balança a perna. Balançar? Balançar a perna? Isso, mano. Não, mano. Mas não para. Não para. Continua balançando. Aí. Tá aqui, ó. Abri o iFood, já sei o que eu quero pedir, vou pedir, tá bom? Caralho, por que que eu tô balançando a perna? Ah, pronto. Como assim você já sabe o que você quer comer? Olha o tanto de opção que tem aí, velho. Sim, cara. Eu já escolhi. Eu tô com vontade de comer hambúrguer. Tá, mas será que pra hoje ter mac não seria mais negócio? Ou de repente uma pizza? Porque pizza é legal, que aí você consegue guardar o resto na geladeira e comer mais tarde, quando a sua insônia estiver atacada. Insônia, cara. Eu não tenho insônia. Aliás, eu só vou comer e depois vou dormir já, que amanhã eu tenho que acordar cedo pra correr no parque. Correr no parque? Tá, cara. Eu vou pedir meu hambúrguer aqui. E aproveitar que hoje é minha refeição livre. Vou pedir já. Tá, tá. Calma. Você tá com vontade de carne bovina. Eu entendi. Mas talvez peixe seja uma boa opção também. Você gosta de peixe. Adiciona aí essa opção na sua cabeça. Aí você fica indeciso. Ser indeciso é parte fundamental do processo. O negócio é esse de ser indeciso é bom? Você tá usando droga? Cara, é simples. O ser humano precisa preencher lacunas. Graças à falta de coisas importantes como interação social e aproximação da vida real, essas lacunas acabam ficando vazias e pessoas como você sempre vão buscar preencher essas lacunas com entorpecentes ou até coisa pior, tipo Fortnite. Foi, cara. Você tá querendo roubar meu trabalho, cara? Você é melhor que eu? Onde que eu errei? Bom, cara, eu vou começar a me organizar aqui. Porque eu preciso já agilizar esse lance do meu TCC que começa daqui a seis meses. Quê? Como assim? Deixa essa porra pra em cima da hora, velho. Pra que você vai se livrar disso agora? Vamos prolongar esse sofrimento até o dia da entrega, poxa. Para de ser burro, cara. Eu só vou deixar o negócio no jeito pra eu ficar livre disso depois. Você faz faculdade do quê? Eu faço publicidade. Tá, e o que você quer fazer, assim, como profissão? Mas não é óbvio. Eu quero ser publicitário. O quê? Não, você não pode cursar publicidade e já saber o que você quer fazer da vida. Isso ainda existe, tá errado. Publicidade é coisa de quem não tem a menor perspectiva de vida e não sabe o que quer fazer e acaba trabalhando de caixa na padaria do pai. Vamos lá. Mano, você tem que pelo menos dar uma maneirada na droga. Pelo menos uma maneirada. Mas como, cara? Pô, essa realidade tá muito chata, cara. É difícil suportar essa pressão da sociedade. Vamos fumar um baseado. Você tá louco? Fumar? Esse negócio aí vai fuder meu pulmão. E esse tipo de coisa não tem reversão, cara. Eu quero ser proativo. Eu não vou querer um negócio que me deixa devagar e dependente. Ai, cara, vai... Largue isso aí de TCC. Vai... Me dá atenção, por favor. Tá. Vamos interagir, então. Não, não, não. Você tá louco? Sei lá. Pega seu celular aí. Usa mais o celular. Usa ele mais um pouco. Ah, não. É, só tem uma amiga minha confirmando o jantar pra amanhã. Putz, foda. Isso é foda. Quando você combina o negócio com a pessoa, aí chega na hora e você fica meio... Hum, não quero. Muito gatilho pra ansiedade isso aí. Gatilho pra ansiedade? Onde você vai, velho? Tá, já passou um pedaço do dia e você já fez um monte de coisa, cara. Vamos deitar um pouco, vai. Que deitar, cara? Pô, vamos sair. Vamos encontrar um pessoal. Pra quê? Encontrar pessoas? Pra quê correr esse risco, cara? Deita aí, vai. Boa. Boa. Vamos aí. Não, não, não. Não levanta. Você acabou de deitar. Caramba, o que você quer que eu faça deitado se eu não vou dormir? Ué, sei lá. Olha pro teto. Olhar pro teto? Mas por que eu vou ficar olhando pro teto? Ué, pra pensar em todas as coisas que você precisa fazer. Sei lá, ficar preocupado e tentar organizar essas coisas na sua cabeça, mas falhar miseravelmente nisso e na hora que você se der conta, vai ter passado mais um dia e você vai ter perdido mais um dia de vida. É isso, cara. Peraí, você não tá sugerindo que eu seja uma daquelas pessoas que quer fazer todas as coisas, mas que no final acaba não fazendo nenhuma, né? Não, é exatamente isso. Boa? Bom, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar um Uber aqui, que eu tô com vontade de ir num barzinho tomar uma caipirinha, que você tá me deixando puto e eu preciso relaxar. Não, não, não. Não precisa disso, cara. Você pode muito bem saciar a sua necessidade de interação social rolando o feed do Instagram pra cima e pra baixo, pra você se sentir menos que as outras pessoas. Eu não sou menos que ninguém, cara. Eu já chamei o Uber aqui. Uber, cara? Sério? Já pensou se ele não te dá as cinco estrelas? Você vai ficar paranoico pensando no porquê que isso aconteceu, o que você fez de errado, e sua autoestima vai cair mais ainda. Claro que não, cara. Nem todo mundo vai gostar de mim. Isso é normal. Eu só tenho que ser eu mesmo. Tem que ser você? Ah, cara, para com isso e vai agora se comparar com outras pessoas. Vai, sério. Bom, eu vou me trocar. Vou trocar de camiseta pra ficar mais apresentado. Você já se trocou? Você só vai testar um look? Que porra de look, cara. Eu fui trocar de camiseta pra sair. Ah, cara, mas você tem certeza que as pessoas vão gostar de você com você vestido desse jeito? Você não quer testar mais algumas opções? Cara, na real que eu não me importo muito, não. Ih, caralho. Meu Uber cancelou. Aí, boa. Falei. Tá escrito nas estrelas, cara. Não é pra você sair hoje. Eu só vou chamar outro. Chamar outro? Você realmente tá querendo brincar com o destino. Você já parou pra pensar que talvez o Uber tenha cancelado porque no caminho até o bar ia ter um bandido que ia te assaltar e o destino te livrou dessa? É efeito borboleta, cara. Bom, já deu pra ver que não é só maconha, né? Ih, ó lá. Tá dois minutos. Eu vou nessa. Não, não, não. Falou, queridão. Abraço, hein? Fica com Deus. Ah, cara, só porque eu ia mostrar o jogo mais legal agora.